Tente não rir, se você rir, tem que comentar Ele é da manga E aí, uma coisa é você Ah, pelo amor de Deus Acaba Ou eu vou ser atriz ou eu vou ser cantora Vê esse cabelo? Tá sentindo o cheirinho? Eu vou soprar pra você, ó Pedra Petoneira Minha casa Então tchau, depois de encontro Pode ser? Pode ser Tchau Ai, foi mal Tá se maquiando, toda linda Obrigada, meu amor Eu só acho que eu mereço um beijinho, né? Poxa, Bruno, você chegou Minha maquiagem Ai Opa, desculpa Não, não, relaxa Quer alguma ajuda aí? Claro, pode Pô, brother, você não reparou que ela é mulher independente? Não precisa de ajuda de macho, não? Mano, como assim? Foi sem querer Esse cara tá te incomodando, bebê Não, a gente só se esbarrou Passa esse pano pra machista, não Sem caô Não, mãe Pode parecer besteira, mas invalido corre de muita mina guerreira Não foi isso que eu quis dizer E, brother, vai ver um pouco da história de Frida, tá? Some Que louco, tio Foi mal por esse cara E por mim, por ser homem Não, tá de boa total É que pra mim, a minha mulher tá aqui, ó Quase igual Entendi Pô, bebê, se quiser conversar mais de feminismo, eu adoro esse assunto De boa, a gente pode tomar um café junto Legal, e tu curte um churro natural, curte a maresinha? Ah, eu curto Eu fui pra praia esses dias, ó Oh, que belezinha Oh, cê tem estria E aí, mano, vamos fazer alguma coisa? Nossa, mano, mó fome Tava afim de comer um rodízio de japa, mano Iiiiii Como é que cê chama? Isabela Qual que foi a coisa mais romântica que já fizeram pra você? Nada, eu sempre tomei no meu Esse deu 12,90 no crédito Eu quero de graça Você não pode fazer de graça Olha, mãe, eu não paro de graça Mocinha, licença Vem cá, cê tá falando que é minha filha? Cê chamou ela de mocinha? Pode fazer o quê, hein? Eu peço as coisas pra minha filha Você não pede nada, tá entendendo? Meu presente de Deus, minha divina Você não fala assim com ela, tá entendendo? Ah, então tá Então você pode pedir pra tua filha despendurar do ventilador? Não é nem que eu ligo se ela cair e machucar É que ela já tá 15 minutos ali girando, né? Já tá me dando vertinho Olha, mãe, o que eu faço com essa xícara edição especial que custa 1.200 reais? Quebrou tudo! Aqui, faz 2.300 na aproximação Pediu senha Então tenta mil na aproximação pra gente ver se vai o valor Pediu senha de novo Ah, então vai passando de 100 em 100 que aí eu acho que a aproximação funciona Você não sabe a senha do cartão? Eu não, achei ele agora ali na rua Não sei a senha não É de alguma... Cristiane Ah, bom dia, bem-vinda Ah, cuidar da tua vida Vim comprar cartolina e ficar recebendo bom dia Ai, moça, solto minha tabela Nossa, falei que a sacola custa 10 centavos 10 centavos, 10 centavos 10 centavos, 10 são descasos do cliente Opa, amigo, com licença Tem como você responder 3 perguntinhas pra pesquisa aqui, rapidão Bora Fazer nada mesmo, falei Ok, vamos lá Você pratica ou já praticou alguma arte marcial? Não Ok Você costuma andar com arma branca, com arma de fogo? Também não Muito bom Última pergunta Você é o tipo de pessoa que reagiria a algum assalto? Não Imagina reagir a assalto e acontecer coisa pior Vem, eu me livre Excelente Passa tudo, filha da puta Nossa, vocês dariam um belo casal, né? Sério? Ah, eu também acho Tava até falando pra ela Eca, que nojo Eu nunca ficaria com ele Olha a cabeça dessa filha da puta Parece um capacete Não Olha a cara desse animal Parece um rato Eu mereço coisa melhor que isso aqui Nunca mais falar isso de novo, tá? Enfim Segura isso aqui pra mim Claro Ai, tá difícil mesmo Ai, rasguei minha camisa Quer que eu costuro? Nossa, o dia tá bonito hoje, né? Nossa, tá bonito Ai, quebrei meu chinelo Olha que merda Nossa, quer um preguinho? Então, tá vendo esse chão aqui? Tá com umas imperfeições Precisa pintar Cara, eu não achei ele tão bonito assim não O papo reto Ah, que você escolhe muito Teu mal é esse Pode abrar Tá bom, agora vem cá Agora vem cá Por que tá fazendo essa cara de cu? Por quê? Por que tá fazendo essa cara de cu? Me explica Por que tá fazendo essa cara de cu? Cara de cu feio Cara de cu cu caimbra Cara de cu cagado Cara de cu mastigado Cara de cu amassado sem chuco Olha, teus cílios tá em bom, moleque Você tem que prestar até a senhora devagar Porque você tá olhando pra cá Tô batendo a venda Irmã, eu vou te segurar Não, você não me segura Eu tô fazendo a cena Não, você não me segura Eu vou cortar a tua cara Tu quer que eu corte a tua cara? Tu quer que eu corte a tua cara? Tu quer que eu corte a tua cara? Caralho, silheta, porra Foi muito legal, gostei Eu também gostei Minha casa é aqui, é Ah, tá bom Então tá Até mais, então Até Tchau Ih, tem mais Cê boiou, ô caralho Eu já quero começar falando que não é você e sim sou eu Tá bom? Vocês por acaso já tiveram que terminar um relacionamento? Eu acho que as coisas entre nós estão indo muito rápido E eu não sei se eu tô preparado pra isso Isso aqui Relacionamento é algo que tem que ser construído cara a cara Com vivência, paciência Rafa Não é simplesmente namorados Rafa Que? Quem disse que eu quero ter um relacionamento com você? Vai se fazer de tonta Oi? E essa curtida no meu story? Eu achei seu gato fofo E essa daqui? Mano, sei lá Tá bom, quero ver qual vai ser a desculpa pra essa, então Ué, eu achei bonita essa foto Viu, é sobre isso que eu tô falando, Nath Me veja como um lobo No momento esse lobo não precisa de uma matilha pra viver Mas isso não faz com que a matilha tenha culpa de algo Não sei se eu vou entender, mas no caso a matilha vai falar sobre ti Não, entendi, entendi Não, só pra você entender Aham Vocês podem ter certeza que foi muito mais difícil do que pareceu E aí, ela chorou? Sabe como era? Mulheres Bom dia, vamos, meu amor Bom dia, mamãe Eu já tô muito bem O que foi, Vinda? Ah, eu sei que você tava me traindo, amor Me traindo, amor Você tá ficando doida? Eu nunca... Amor, eu jamais farei isso com você, Vinda Eu sei, amor Eu jamais me distraí Eu vou colocar a música pra gente relaxar Relaxa Eu vou colocar a música aqui pra você ficar tranquila É, Paola Olha o que eu achei ali embaixo Uma lâmpada mágica, filha Ih, que já quer mágica Tem que esfregar, tem que esfregar Já quer mágica Pra fazer o pedido Eu vou chamar o gênio, né? Caraca, o gênio aqui, moleque Caraca Não, 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 não. Calma, calma. Você só tem direito a um pedido. Deixa eu fazer. Deixa eu pedir pra você. Tira tudo, tudo, tudo que estressa ele da vida dele. É pra já. Caraca, este é brabo mesmo. Ei, pai, solta-se. Vermelho. Vermelho? Que eu nem consigo, nem caiu. Ah, ô, está de brincadeira. Obrigado por mim. Ah, pai, em mim. Ah, pelo amor de Deus, você tá roubado, você tá roubado, você tá roubado, você tá roubado. Honra. Você vai fazer esse converso. Vai! Regra básica da Altinha, viu? Quando seu parceiro jogar bola pra você assim, você não deve fazer isso. Ah, vai tomar no cu essa mina também, mano. Demora pra caralho pra responder. Nunca mais vou falar com ela. Quer ver como que chega numa mina e leva ela pra casa? Duvido. Rápido. E agora? Tô aqui olhando, tô aqui olhando, tô aqui olhando. E aí, gata? Se você adivinha o que eu tô pensando, eu te levo pra casa. Neymar. Ups, acertou, vem aqui dele. Tô aí. Ó, fácil. Pia, eu vou também. E aí, gata? Você sentar o que eu tô pensando em te levar pra casa agora? Em pizza. Puts, não era. Era no Neymar. Mas fica pra próxima. A história começou quando um relógio esquisito O seu alienígena que bota pra quebrar é o Bendo. Cadê minha camisa que tava aqui? O Bendo. Que camisa? E por que tu tá assim por quê, hein? Assim como, mano? Assim que essa cara com raiva, tu tá com raiva, é? Pergunta lá pro teu macho, mano. Pera aí. E, Luiz, tu fez alguma coisa pro Pedro? Não, esse não foi. E, Matheus, tu fez alguma coisa pro Pedro? Esses daqui respondem... E, Fernando, tu fez alguma coisa pro Pedro? Tem o Luiz também, gente, velho. Luiz, tu fez alguma coisa pro Pedro? Tô perguntando aqui. Quando ele já respondeu, eu te falo. Ó, Luiz, não. Matheus, não. Já tão respondendo aqui. Nenhum fez nada pra ti, gatinho. É sério isso, mano? É sério que tu tá tirando a minha cara desse jeito aí, mano? É sério isso daí? É sério o quê, meu parceiro? Tô perguntando aqui. Tu não manda eu perguntar pro meu macho? Tô perguntando. E aí, ó. Belezão aí pra ti, viu? Ó. Aqui, ó. Ó. Belezão aí pra ti, ó. Ah, tá. Tem o André. Deixa eu ver. Será que foi o André? André, tu fez alguma coisa pro Pedro? Deixa eu ver o Júlio também. E Júlio, tu fez alguma coisa pro Pedro? É sério que tu vai continuar me subir aí, mano? Nenhum tá respondendo, meu amor. Ninguém fez nada pra ti. Porque é que tu tá com raiva. Quantos anos você é usuário de pedra? Aí tu tá me tirando pra otário, né, velho? Vem tio, vem tio, vem tio. Uma moedinha aí? Puta, mano. Alguém poderia me ajudar com 50 reais? Isso. Não? Não. Com 20. Sério? Tá bom? Dezão? Some daqui, cara. Tô começando a fazer uns vídeos pra internet. Pode fingir que cês são o maior meu fã. Vou ficar aqui. Aí cês vem. Caralho, Gabriel Gomes. Mó seu fã. Tira uma foto comigo. Caralho, Gabriel. Meu nome. Sou seu fã, irmão. Jair, firmeza, rapazi... Juntou, rapaziada. Juntou, rapaziada. Vou tirar foto, só... É que eu já não tô tirando, não. Tio. Lembra de mim, não? Quantos anos você demorou pra chegar nesse shape? Não. Você toma bomba? Não, não. Consegue sacar as coita real aí pra mim? Eu não. Sou... Foda rápido. É o de sempre, tá? Toda vez que eu venho aquele mesmo. É carne, é carne. É carne de feijão, arroz frio. Cês não... O de sempre, chef. Eu preciso te falar. Você é adotado. Mãe, meu mingau tá pronto? Tô com fome. Me salva! Me salva! Eu vou cair! Só um minuto! Olha logo! É, aquilo foi muito engraçado. Eu consigo até imaginar aquela situação. Dá pra vocês dois fazerem silêncio? É o quê que cê disse aí? Será que dá pra calarem a boca? Ah, miau poupe. Sinto te dizer, mas não vai dar não. Minha santa paciência. Ô mulher! Oi! Por que você fica se pendurando num treco de ferro tipo esse? Fazendo assim... Ouvindo miauzica! Pra nada! Aham! Cê para de safadeza! Comemore! Eu sei que todos estão contra mim! Eu pegarei você! Finalmente! Já não aguentava mais esperar! Perdeu, meu boy! Meu Deus do céu! O que aconteceu aqui? Dá pra você me explicar? Vou te falar. Tô com saudade do PK, hein? Ô demais, mano! Faz quanto tempo que a gente não vê ele? Faz uns aninhos já, hein? Uns dois? Três? Faz. O que que é isso? É aqui que o PK mora? Não, isso aqui é uma mansão, não é uma casa. Tá diferente... Ô mate, chega aí! O PK tem uma Ferrari? Ferrari? Desde quando isso? E aquela piscininha à borda infinita ali, meu irmão? Que isso? Tá maluco? Ele tem... Ele tem um tigre? Ô velho, fala sério. Eu achei que merecia ser pobre pra sempre. Aê PK! O PK ganhou na Mega... Café, café... Café, café... Rosas... 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 Um milho? Obrigado, Matheus! O brabo! Café, café... Rosas... Rosa... 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 E parça... Por que você tá de óculos escuros? Você nem tá tão sol assim, mano? Parça, eu uso óculos escuros pra ninguém saber onde que eu tô olhando, né parça? Ah, pode pá, entendeu? Oxe! Que nem é isso, hein gatinha? Cheguei aí, nós dá uns beijos, pô. Qual foi, mano? Se for... Ah, beleza então, pô. Beleza. Ah, e aí? Essa caminhonete aí é sua? Bora dar uma volta? Cê marca, Daniela. Porra é isso? Peraí, peraí. Porra é isso, irmão? Peraí, peraí, peraí. Tá louco, filho? É roxito! Só pra mina ali, pô. Só pra mina. É só pra mina ali, pô. É só pra mina. Aê, Dudu! Se você fizer um gol, cê vai ganhar logo um beijo. Nada, um beijo! Minha mina, filha da p***! Aí, Dudu, peguei uma mina ontem. Vapo! Ela gostava logo de futebol, pai. Vapo também! Ah, mano, mas tem um porém. Ela não gostava dos seis, sete. Porra é que pariu, que nojo! Eu tenho dois machos. Assim, eu não fico sozinha nunca. Quem tem um, tem nada. Quem tem dois, tem um. Por isso que eu tenho três revezamentos de peru. Matheus, o que que é isso aqui, Matheus? Uma Coca-Cola, oito reais uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola, uma coisa que é isso? A partir de agora, aqui em casa, vai ser assim, tá, Bianca? Vai ser assim. Quer comer um Cheetos? Vai ter que pagar seis reais. Quer comer um Fandangos? Vai ter que pagar seis reais. Quer tomar uma coquinha? Vai ter que pagar seis reais. Você não é essa aí toda, toda de academia e não sei o que lá? Eu compro as coisas boas pra mim. Eu não faço academia, eu não tô nem aí com academia. Eu compro as coisas boas pra comer. Quando eu vou comer, não tem mais nada que você comeu tudo. Então, a partir de agora, Bianca, quer comer alguma coisa aqui em casa? Vai ter que pagar, tá bom? Cada coisa tem o seu valor, Bianca. Cada coisa tem o seu valor. A partir de agora, sim. Comprou um monte de coisa gostosa pra comer, né? Exatamente, Bianca. Aqui é assim. Aqui, ó. Milão. Milão. Pra você querer comer agora alguma coisa, ó. Milão. Milão. Pra conseguir aqui comer. Como assim, Bianca? Milão pra conseguir comer? Aham, Milão. Oxe, na rua tá mais barato. Tá porra. Mais um ataque do Billy Trombadinha. Olha aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ladrão de pão aí, ó. No canto, ó. Ó. Aí, roubou agora. Acabou de catar, ó. Subiu em cima da mesa. Fiz um cafezinho quentinho pra tomar aí, ó. Tá ladrão, cara. Olha aí onde ele tá. Ó. 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 Ó lá. Roubou no pão, cara. No canto, ó. No canto da parede, ó. Tu é safado, cara. Tu é safado. Tu é pilantra, cara. Cara, quinze dias que tu não roubava nada. A cara de solteira. Quinze dias que tu não roubava nada. Quinze dias sem roubar nada. Eu pensei. Tá liberto. Tá liberto. Tá nada aí, ó. Tá ladrão, cara. Ó, vou sair daqui, ó. Vai, vai, vai. 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 Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Como que é seu nome? Madalena. Ai, que delícia. Que raça que você é que eu nunca vi. Bulldog inglês. Não. Nunca não. Que gordura. Quanto que você pesa? 20 quilos. Meu Deus do céu. Que delícia. Como é que tu tirou zero, moço? Era só fazer o resumo. Pois é. Ele pede pra fazer o resumo. Eu faço o resumo. Ele me dá zero. E ainda escreve. Muito resumido. Ué. Oxi, mano. Deixa eu ver. Terceira Guerra Mundial. É. A que aconteceu antes da quarta. Cookie. Eu tô achando que esse perfume aqui é falso, velho. Mano. O amante. Mas pelo menos esse daqui deve ser verdadeiro, né? Ah, esse aí é da Lacoste, cara. Perdeu o casal. Só passa tudo que vocês tem aí. Vão, vão, vão. Carai, hein, moço. Seu namorado é mó cuzão, hein? Pois é. Ele é mó bunda mole. Ó. Vacilo, mano. Ô, moço. Vou nem te assaltar mais, não. Demorou? Fica na paz aí. Tá. Obrigada. Tô chegando lá. Ô, mano. Oi, amor. Amor, carai. Como que você sai correndo e me deixa aqui pra poder ser assaltada? O cara só não me roubou porque ficou com dó de mim. E a estratégia foi exatamente essa. Eu saí correndo pro cara não te assaltar. E você tá aí de ingratidão pro meu lado. Eu não aguento o trem desse, não, viu? Você sabe? Sacanagem. Ô, traquinha. Sem montar. E quer me namorar? Apaga um jantar primeiro. Sabe o que rima com chafariz? Roubei seu nariz. Nossa, Murilo. Você come tanto. Como é que você não engorda? É de tanto andar atrás de bicho fujão. Então vem, Cotata. A pipoca pulou a cerca. Mané, que óculos horríveis. Tô me sentindo uma mosca varejeira. A pipoca pulou a cerca e foi lá pros vizinhos. Coloque aí, Beto, pra você ver como que é ruim. Tá louco. Isso aí, vamos pra casa sem vergonha. Vale lembrar que quem fica pulando cerca ganha voucher de viagens. Viagem só de ida pro açougue. Olha eu e a pipoca combinando os passos. Olha o tamanho da espuleta. Parece uma geladeira eletrolux. Já encontrei a Laura hoje de novo. Tá ali, ó. Só com a cabecinha de fora. Pare de morder o crucifixo, seu ateu. Oxe, você tá olhando no céu? Tá bonito hoje, né? Sal mineral pra já crescer temperado. Experimenta aqui pra ver se tá bom. Beto, a mão tá suja de sal. Quer um pouco? Você gostou? A Bete sai, dá esses rolês dela e daí volta com o Thiago. Tá se sentindo a rainha da floresta. Bete Barbie. A frã toda mega delicada, corpinho atlético. Nem parece que manda pro bucho 45kg de comida por dia. Adoro fazer essa brincadeira, ó. Quem piscar primeiro perde. Da beijo não conta. Tá roubando. O que que é a desfilada da Gisele 20 perto da desfilada da Pipoca? Olha isso. Eita como arrasa. Bom dia, Cleitinho. Bom dia só se for pra borboleta. Que pra mim é dia. Como é que foi seu dia pra você tá assim, Cleitinho? Ah, não tá muito legal não, viu? Hoje mais cedo roubaram o meu mel. Três meses pra fazer esse mel. Vou até tomar uma água. Nuda sim, véi. Nu, que brava, hein. Levei bem fora de meu navio. Aí, amiga, igual eu tava te falando. Oi, meu nome é Cleitinho. Eu tô apaixonado... Abelha. A vida não é um filme, né, véi? E agora o pior de tudo? O quê? Os humanos querem virar abelhas para pousarem nas nossas flores. É o quê, Cleitinho? É. Olha lá. Eu queria ser uma abelha. Tipo de coisas estranhas que só capivaras fazem. Número 1. Elas adoram subir nas costas de qualquer bicho aquático por aí. É fofo quando é outra capivara, mas imagine uma capivara subindo em um crocodilo. É, essa é a coragem delas. Número 2. Capivaras são como os acrobatas do mundo animal quando se trata de saltos. Elas olham ao redor por alguns segundos e, sem mais nem menos, pulam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Parece que nada consegue assustá-las. Número 3. Para as capivaras, qualquer encontro com outro bicho é uma chance de receber carinho. Elas acham que estão em um spa 5 estrelas ou em uma massagem top de linha. Capivaras são tão amigáveis que, se fossem humanas, estariam dando abraços grátis por aí. Número 4. E por último, as capivaras são as pacifistas do mundo animal. Elas veem o lado bom de todo mundo e são tão zen que, até mesmo um pássaro tentando bicá-las, é só mais uma oportunidade de fazer um novo amigo. Capivaras são os verdadeiros campeões da serenidade no reino animal.